O mês de outubro está sendo considerado o melhor período na geração de empregos nos últimos três anos. No Vale do Paraíba, 28 cidades fizeram contratações com carteira assinada em outubro e a expectativa do Ministério do Trabalho é que o número de oportunidades aumente até o fim do ano. Em outubro, foram criadas mais de 76 mil vagas em todo o Brasil. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, só aqui no Vale do Paraíba, mais de duas mil pessoas conseguiram uma oportunidade de emprego com carteira assinada. A região não tinha um bom resultado assim desde 2014. Uma das cidades que mais contratou foi São José dos Campos, que contribuiu com um saldo de 854 vagas formais. Apenas 11 das 39 cidades da região tiveram desempenho ruim em outubro. Segundo o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, os setores que mais contrataram em todo o Brasil foram o comércio, a indústria de transformação e o setor de serviços. Nós já começamos a comemorar e ver que os resultados são efetivos, eficazes, naquele propósito fundamental que é a geração de emprego. Você não distribui riqueza sem emprego. A melhor forma de distribuir renda é através do emprego. Não há justiça social melhor do que o emprego. Desde abril que o Ministério do Trabalho tem registrado saldo positivo na geração de emprego. Durante esse período, 302.189 novas vagas foram abertas. De acordo com o Ronaldo Nogueira, a expectativa é que nos próximos meses o número de vagas abertas seja ainda maior, porque alguns setores planejam investimentos para aumentar a produção, como a construção civil e a indústria automobilística, que pretende investir 15 bilhões de reais em novos projetos. Você fica agora com o plantão da redação e outras notícias aqui da nossa região. Olá, até às sete da noite de hoje, acontece em Taubaté a primeira edição da Feira de Artesanato Natalino no Salão São Vicente de Paulo. 32 artistas se reuniram no local para expor seus trabalhos aos moradores da cidade. O município possui diversos artesãos e a feira serve como incentivo para estimular o comércio e contribuir com a renda familiar dos expositores. Os visitantes encontrarão no local trabalho de patchwork, feltro, chinelos, perfumes de ambiente e outros itens manufaturados pelos próprios artesãos. E olha, tem bastante coisa aqui, viu? Tem patchwork, tem chinelos, tem bolsas, até doces tem aqui. Mas quem vai contar outros detalhes para a gente sobre essa feira é a Lúcia, que é a organizadora aqui da feira. Olá, Lúcia. Qual o objetivo desse evento? Bom, o objetivo desse evento é justamente estimular para que as pessoas da cidade, da região, venham comprar os artesanatos das meninas, que são de várias cidades, aqui de Taubaté, tem de Redenção da Serra, de Pindamonhangaba, para a gente valorizar o artesanato na cidade e impulsionar também o comércio, a geração da economia. Lúcia, além dessas coisas que eu falei, o que mais tem aqui na feira? Olha, aqui a gente tem bijuterias artesanais, a gente tem doces, tem o patchwork, os chinelos decorados que as meninas fazem com muito carinho. A gente também tem trabalhos em feltro, trabalhos em feltro, trabalhos, guirlandas feitas com produtos ecológicos. Tem muita coisa boa que o pessoal precisa vir aqui conhecer. Então o pessoal vai vir aqui e vai encontrar o trabalho do pessoal aqui da região. E como você disse, o objetivo é exatamente esse, estimular a venda desses trabalhos dos artesãos aqui do Vale do Paraíba. Exatamente. E lembrando que o artesanato, ele também é uma terapia, né? É uma forma de terapia, é uma forma de socialização. Então a feira, além de impulsionar a economia, ela também trabalha na socialização das pessoas, né? As relações, muitas delas vêm aqui, conhecem outras pessoas, fazem um network, né? A venda entre elas mesmo. Então é muito legal, é muito importante a participação da população. E o prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, tirou de pauta na Câmara o projeto que aumentaria o IPTU em 12% sucessivamente até 2020 por clamor popular. Segue com você, a J. Washington. E olha só, uma pesquisa feita pelo Sindicato de Habitações revelou que os aluguéis estão sendo reajustados com base na realidade financeira dos brasileiros. As unidades com três dormitórios, por exemplo, apresentam maior variedade de preços. E não tem jeito. Quem mora alugado precisa separar uma determinada quantia do salário para pagar o aluguel. E quando perguntamos o que os inquilinos estão achando do preço do aluguel... Eu acho que estão mais caros. Mas pela condição financeira que o brasileiro está, não comporta você pagar um aluguel tão caro. Porque aí você tem uma escolha, você paga o aluguel ou você se mantém durante o mês, né? E não o aluguel está mais caro, e sim o salário que deveria estar mais alto. Este fim de ano surpreendeu com boas notícias para a economia. Uma delas é a pesquisa feita pelo Sindicato de Habitação, que registrou uma variação de valores na locação de residenciais. A variação foi de 0,7% no período de 12 meses, desde novembro de 2016 a outubro de 2017. Na última pesquisa, a variação foi de 1,3%. Na prática, o novo aluguel está finalmente se ajustando à realidade do mercado. O que a gente tem visto é o mercado, nos últimos três anos, os aluguéis vêm caindo, e isso trazendo com que os inquilinos tenham tido uma grande vantagem nesses últimos três anos, inclusive por enquanto ainda continua. Então isso vem demonstrado que é uma grande vantagem, um grande momento para o inquilino. As unidades de três dormitórios são as que mais variam nos preços. O aumento foi de 0,50%, enquanto que as residências de dois dormitórios mantiveram os preços estáveis, e as residências com apenas um quarto registraram alta de 0,15%. O mais bacana em toda essa história que a gente descobriu, e por esse gráfico que a gente apresenta mês a mês, é que as pessoas vão verificar que há uma pequena reação, sobe ou aluguel um pouquinho, desce um pouquinho, essa média sobe e desce, sobe e desce, de uma maneira muito paulatina, muito devagar, muito tranquila, sem muitas variações fortes, subida e descida. Isso é um bom sinal para o mercado. Em média, as pessoas ocuparam os imóveis de 18 a 45 dias. Os imóveis mais procurados foram as casas e os sobrados, ocupadas pelo período de 18 a 42 dias. Em contrapartida, as pessoas passaram mais tempo nos apartamentos. A média foi de 25 a 52 dias. As pessoas têm que morar, então, se vende imóveis, financiar imóveis, que tem sido um problema ultimamente, nos últimos anos. As taxas de juros são muito altas, financiamento, restrição, inclusive, de crédito. Muitas pessoas, questão do desemprego também. Isso vem colaborado, devolução de apartamentos já comprados, também foi um problema sério. E todos esses fatos, fora a parte política também, fizeram que houvesse uma restrição por parte da produção de novos empreendimentos residenciais. E quando o assunto é garantia na hora de locar, a pesquisa revelou que o fiador é a garantia mais utilizada pelos inquilinos. Foram 46% dos contratos firmados. Em segundo lugar, ficou o depósito de três meses, que respondeu por 37% na escolha de garantias. E, finalmente, o seguro fiança, com 17% dos contratos. A primeira dica que a gente dá, negocie, pesquise, verifique no mesmo prédio onde você mora, se tem outros apartamentos que estão para alocação. Vê o valor, vê a condição desse apartamento em comparação com o seu também, lógico. Anote tudo isso e depois vá falar com o seu proprietário, explicar a situação. Ainda é um momento muito oportuno para o inquilino, por enquanto. Minha gente, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas calculou que a mudança proposta pelo Supremo Tribunal Federal reduziria em 90% o número de processos e investigações criminais que estão em tramitação no STF. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento que vai restringir o foro privilegiado de políticos. O objetivo da corte é o seguinte. Deixar no Supremo somente casos de natureza criminal, de parlamentares e ministros investigados por crimes praticados no cargo e em razão dele. Por isso, crimes que fossem praticados antes da posse e que não tenham nenhuma relação com o cargo seriam competência da primeira instância de julgamento. Hoje, quem ocupa cargo de ministro do governo ou mandato parlamentar só pode ser investigado ou processado criminalmente no Supremo, não importando o tempo ou a relação com o cargo. A Fundação Getúlio Vargas calculou que a mudança proposta pela corte reduziria em 90% o número de processos e investigações criminais que estão em tramitação no Supremo. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, A regra que existe hoje quanto ao foro privilegiado leva a muitos processos à prescrição. Demoram tanto tempo para serem julgados que a punição é extinta. Mas para que as novas regras sejam uma realidade, seis dos onze ministros da corte precisam se manifestar a favor. Até agora, já se sabe que quatro ministros estão a favor. Hoje, tramitam na corte 531 inquéritos e ações penais, sendo 126 somente da Operação Lava Jato. Antes de ser internado para um procedimento cirúrgico, o presidente Michel Temer se reuniu com deputados da base aliada e o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, lá no Palácio da Alvorada. O parlamentar apresentou o novo texto da reforma aos colegas e à equipe econômica do governo. O tema do jantar foi a solução para que o Brasil se recupere da indigesta crise econômica, a reforma da Previdência. Nesta quarta-feira à noite, o presidente se reuniu com os deputados da base aliada em um jantar no Palácio da Alvorada. E o deputado Arthur Maia apresentou um novo texto que muda as regras da aposentadoria. Uma versão mais enxuta, cedendo em alguns pontos, mantendo outros, tudo para conseguir alcançar mais apoios entre os parlamentares. O novo texto mantém a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, como estava no texto original, sendo que professores devem ter no mínimo 60 anos e os policiais, 55, sendo homem ou mulher. Outra mudança é que os trabalhadores rurais foram retirados da reforma e agora vai haver uma diferenciação no tempo de contribuição de servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. O tempo de contribuição mínima para a aposentadoria dos trabalhadores privados foi diminuído para 15 anos, enquanto os dos servidores públicos permaneceu em 25 anos. Durante o jantar, a equipe econômica do governo Temer voltou a defender a urgência e necessidade de reformar a Previdência Social. Essa reforma tinha que ter sido feita 20 anos atrás. Ela já foi protelada durante todo esse período, já devia ter sido feita. Segundo, quanto antes fizer, mais suave será. Cada ano que se jogar para frente a reforma da Previdência, é muito mais dura, terá que ser. Nós vamos pegar o gasto geral do setor público. Em 1991, ele era 10% do PIB. Em 2016, chegou a 20. Daqui a 10 anos, se não corrigir, vai a 25. E não há país que consiga pagar isso. Então, o que vai acontecer? Nós temos um problema lá na frente, grave. E todos não vão ficar esperando isso acontecer. Então, nós temos que aprovar a Previdência. Um estudo britânico revelou que o risco de morte de bebês aumenta nos últimos três meses de gestação, quando mulheres não dormem de lado. Um estudo foi feito com cerca de mil pacientes e aponta que os riscos de morte do feto aumentam em 100% quando a gestante dorme de costas nesse período. Segundo os cientistas, o mais importante é a posição em que a mulher adormece. Elas não devem se preocupar em que posição acordam. A pesquisa analisou casos de 291 grávidas em que os bebês nasceram mortos e de 735 mães em situações nas quais as crianças nasceram vivas. Levantamentos indicam que uma em cada 225 gestantes no Reino Unido tem uma gestação que termina com a morte do bebê. Para os autores do estudo, estima-se que 130 bebês poderiam ser salvos por ano no país se as mulheres dormissem de lado. Campanha Fique Sabendo faz teste rápido de infecções sexualmente transmissíveis. Você vai ficar sabendo já já. O intervalo é rapidinho. arreglo e aí o Legenda Adriana Zanotto